Bem-vindo a Espanhol Rápido. Frases simples para o dia-a-dia. Transcrições, mais conteúdo e o curso completo de espanhol online nos links aqui abaixo. La rutina. A rutina. Me levanto a las seis de la mañana. Eu acordo a seis da manhã. Trabalho de lunes a viernes. Eu trabalho de segunda a sexta-feira. Hago deporte todos os dias. Eu faço esporte todos os dias. Por la noche descanso. De noite eu descanso. Voy a la cama a las once de la noche. Eu vou para a cama às onze da noite.